Eu morro de sol, de calma e do céu E brincar com teu amigo, Bel Ele é o sim, eu vou ficar amigo Vou ficar do seu novo Nem tô afrontando e tô afrontando o meu Vou ficar do seu novo Ele é a saúde, sempre querendo Tem um abonador que fica afrontando E isso só traz para o céu Eu sinto um sim, eu vou muito carinho Somos amigos, não tem inimigos Vou ficar do seu novo Me levantando e vou curando o meu Vou ficar do seu novo Ele é o sim, ele é o sim, eu vou ficar Ele é o sim, eu vou ficar do seu novo Ele é o sim, eu vou ficar do seu novo